Iluminados, o que vocês preferem? Um ambiente bem claro, bem iluminado, cheio de spots, ou aquele ambiente com uma luminária decorativa, que é linda, mas que não fica tão claro? Você quer os dois? Então você está no vídeo certo! Olha este pendente cordone da Ilunato, uma peça que é uma escultura na tua sala, no teu ambiente, porque isso aqui é um show à parte, isso aqui é uma peça super diferenciada. Você não vai encontrar em home center, em depósito, não! É uma peça de design, é uma peça original, é uma peça fabricada e desenvolvida pelo Ilunato, que é uma indústria nacional, o que significa? Você tem garantia, você tem peça de reposição, você tem dois anos de garantia, e explicar um pouquinho da peça. Essa peça, como eu falei, ela não é só para decorar, só para ser vista, ela é para iluminar. Essa peça tem 60 watts, 3 metros e meio de corda. A gente tem 5.400 lumens em toda a peça, então ela realmente vai iluminar o teu ambiente. Vamos supor que você não tenha o fogo, não consegue fazer distribuição. Só com a peça central você vai conseguir fazer a iluminação de uma sala, de um quarto, de uma recepção, de um lounge, de algum ambiente que você esteja projetando. E aqui, como ela é uma peça retangular, ela cai como uma luva sobre uma mesa de sala de jantar retangular. Outro diferencial dessa peça, e eu vou até pegar aqui um detalhe para mostrar para vocês, é que ela é tramada, ela realmente é trançada, é uma corda trançada que a gente coloca o LED aqui dentro. Diferente das peças importadas, que é uma borracha dura que não tem este caimento. Olha que interessante, essa peça a gente brinca realmente com ela e ela vai se moldando a forma que a gente dá. Ela tem caimento, é como um tecido, ela é trançada, ela não é aquela borracha dura. Outro diferencial, o preço. O produto nacional não dá nem uma parcela do custo do produto importado. Então, esta é a linha cordona. A gente tem preto ródio, que é um banho maravilhoso, um banho caro. Mas como é só um tubinho, a gente conseguiu viabilizar para os iluminados e para as iluminadas. E o nosso dourado microtexturizado, que é lindo, que já é padrão do lançamento decorativo da Ilunato 2022. Pensou em iluminação? Lembrou da Ilunato. E o nosso dourado microtexturizado, que já é padrão do lançamento decorativo da Ilunato 2022.